Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como que você vai chegar a faturar 10 mil reais por mês na internet, ou mais, o que você precisa fazer, como fazer, por que fazer, como implementar o processo para ganhar 10 mil reais por mês na internet, as formas de fazer isso, tudo o que você precisa. E o Urielino da Cruz autoriza e começa o jogo com posse de bola do Fluminense, sim, esperava, tentou sair por ali, Ganso Rê tomou a batida para o gol, toque, na direção do gol ali foi do Martinelli, a bola direta pela linha de fundo, é só tiro de meta para reposição, no Clássico do Sul, Fluminense saiu jogando errado, Rezende, Cano, na área, Ronato invade o destino, adivador, e o gol! Gol! É do tricolor, é do Fluminense! É dele, John Arias, camisa número 21! A cidade do Arias, ele e o Jefferson Luiz, deu o tapa, tirou o goleiro, quase caiu, dominou, ajeitou para o meio! Gol! É do tricolor, é do Fluminense! É dele, Martinelli, camisa número 38! Pineda, se manda com velocidade lateral esquerdo, que é destro, cortou para a perna direita, fez o levantamento para a área, Cano dominou, ajeitou para o meio, tira de qualquer maneira o João Anderson! Faz o toque lá na frente, Biancucci, gira a perna esquerda, fez o levantamento, Marcena subiu! Tocou de cabeça, ela vai direta pela linha de fundo, tiro de meta para o Marcos Felipe cobrar, mas antes, aquela verificação! No estado de saúde ali do Nonato, depois, fez a finta no primeiro marcador, toque dentro da área, ela gira no Nonato, na entrada da área, caiu! Falta em cima dele! Falta cometida pelo Igor Bolt! A três, quatro passos curtos! Está viva ainda dentro da área com o Samuel Xavier, fez bem a matada e depois, tomou um golpe de judô! Qual a probabilidade de um golpe de judô, de um hipom no jogo de futebol, hein, Gufo? Essa aí é bem baixa! Se desloca com ela dominada, o Cano pediu do outro lado, ele toca em profundidade, Arias bateu mal demais! Aí aquele sorriso amarelo do Arias, mas também não tem razão para estar triste no jogo, vive grande e faz o colombiano! Deixa de lado com o Cano de primeira, com o Pineda novamente, Ganso solto! Na chegada na área, Nonato bateu com o desvio! Gol! É do Tricolor! É do Fluminense! É dele! Nonato, camisa número um! É do Fluminense!